A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 6 a 14. Naquele tempo Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde já o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E o que pedir-lhes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir-lhes algo em meu nome, eu o realizarei. Caríssimo irmão, caríssima irmã, celebramos neste sábado dois apóstolos, São Filipe e São Tiago. Apóstolos e Mártires, esse diálogo de Jesus com Filipe e que ele amplia o seu discurso, a sua conversa para todos os outros, porque ele quer mostrar que ele é esta presença divina, ele e o Pai são uma coisa só, uma realidade só. Mas me impressiona o fato de que Jesus disse, aquilo que é feito é o Pai que faz, eu faço, o Pai... É muito bonito na Santíssima Trindade, como as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, jogam um para o outro o mérito de todas as coisas que são feitas. Porque não existe egoísmo na Trindade, não existe essa busca de si mesmo. É uma comunhão plena um com o outro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena comunhão, sem qualquer ciúme, sem qualquer inveja, sem qualquer divisão. Que bom, se nós ao celebrarmos esses dois apóstolos, pudermos descobrir que a mesma vida vale para a igreja, vale para os apóstolos, vale para nós, vale para as nossas famílias. É a palavra de vida eterna. Amém.